A CIDADE NO BRASIL Muito bom dia a todos. Agradecemos-vos a generosidade da vossa presença esta manhã no Jardim do Palácio Presidencial. Vamos então dar início àquela que pretendemos que seja a primeira entrevista coletiva anual do Sr. Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço. Digo bem, entrevista coletiva e não conferência de imprensa que, como os colegas sabem, representam conceitos diferentes. A ideia é abordarmos com o Chefe de Estado um leque variadíssimo de temas, ao contrário do que sucederia se estivéssemos a falar de uma conferência de imprensa, aí sim limitados a um ou dois temas previamente definidos. Caros colegas, sabemos da grande expectativa que o anúncio deste exercício de comunicação suscitou em todos os quadrantes, nas nações, nas chancelarias, nos gabinetes dos que pensam em economia, enfim, em toda a parte. A grande questão é o que é que o Presidente João Lourenço vai dizer aos jornalistas. Não é possível satisfazermos essa legítima vontade e necessidade de todos colocarem perguntas ao Presidente da República, por limitação material de tempo, sendo que esta entrevista coletiva está pensada para durar, um minuto mais, um minuto menos, uma hora. Vou passar a palavra ao Sr. Presidente da República para uma brevíssima intervenção e vamos imediatamente começar o processo de perguntas dos colegas. Muito bom dia, Srs. Jornalistas, obrigado pela vossa presença aqui no Palácio Presidencial. Vou procurar fazer o meu melhor no sentido de ir ao encontro das expectativas criadas, porque aliás, só assim terá valido a pena que alguns jornalistas tivessem feito o sacrifício de abandonar as suas redações e desembarcarem na cidade de Luanda. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença e coloco-me desde já à vossa inteira disposição. Primeira questão colocada pela TVZ. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, se é uma palavra que muito foi pronunciada nos sãs dias de governação, é a palavra exoneração. Fez sentidas várias instituições estratégicas do país, mas apesar de denúncias, de alegada má utilização de verbas, não mexeu no fundo soberano, eu lhe pergunto porquê que não mexeu, Sr. Presidente, porque vai mexer no fundo soberano, que vinha a dizer que encontrou no Estado de Estado? Obrigado. Bom, exoneração é um ato de governação normal. É evidente que houve muitas exonerações, mas houve tantas quantas as necessárias. Com relação ao fundo soberano, eu não diria que vou exonerar, mas pode vir a acontecer. Gostaria de informar que foi contratada uma empresa idónea para realizar um diagnóstico às contas do fundo soberano e, na sequência do trabalho dessa empresa, o Ministério das Finanças apresentou-me uma proposta de medidas a tomar, no sentido de passarmos a ter um controlo mais efetivo dos dinheiros postos à disposição do fundo soberano. Portanto, estou a analisar essas medidas propostas e é muito provável que nos próximos dias elas venham a ser implementadas. A disposição pública da Nola. Bom dia, Sr. Presidente. Dizem-me os salários da disposição pública da Nola. Sr. Presidente, nos primeiros 100 dias de divulgação, Bom, talvez estejamos a olhar com olhos diferentes. Eu não sinto essa crispação das nossas relações. As nossas relações são relações normais, sobretudo de trabalho, relações entre o presidente de um partido e do seu vice-presidente do partido, relações entre o presidente do partido, do partido que me apresentou como candidato e do hoje Presidente da República. Nas minhas funções de Presidente da República, eu baseio-me, sobretudo, na Constituição e na lei. E, em princípio, nada está acima da Constituição. O presidente do partido, enquanto presidente do partido, fundamenta a sua ação em algo que se chama estatutos do partido. Portanto, estamos em campos distintos. Acredito que, se cada um de nós cumprir bem com o seu papel, não haverá atritos. Portanto, eu tudo farei no sentido de, enquanto Presidente da República, não prescindir de nenhum dos direitos que a Constituição me confere para que possa cumprir com o mandato que o povo me conferiu nas eleições de agosto de 2017. Agência Angolana de Notícias, Angolope. Bom dia, Sr. Presidente. Queria estraer um batombo. Sr. Presidente, nos últimos anos, existiu um destino muito nas zonas económicas especial em alguns povos industriais. Mas os resultados práticos ainda não são muito visíveis. Como pensa relançar a atividade nesses espaços? E que incentivos é que compram os incentivos a ver? Nós vamos apostar bastante no empresariado privado nacional, nacional e estrangeiro. Portanto, a atividade privada deve ser a principal responsável pela produção de bens e de serviços. A zona económica foi concebida num modelo em que a gestão ficava a cargo do Estado. Nós consideramos que este modelo, conforme disse e eu confirmo, não deu os resultados que seriam de esperar. Por esta razão, vamos melhorar aquilo que está mal e, de que forma, portanto, privatizando todas as unidades estatais que não sejam lucrativas a favor do setor privado. Bom dia, Presidente da República. Meu nome é Marinho de Pissola. Rádio Más. A questão da discefalia continua na ordem do dia em todos os químicos da sociedade. O senhor, Sr. Presidente, sente necessidade de ser, sinceramente, Presidente do EMPLAR para materializar o seu programa de formação. Obrigado. Não há nada que me obrigue a ser Presidente do meu partido para eu poder ser Presidente da República. Portanto, aliás, de alguma forma, esta questão já foi levantada. Eu sinto-me bem na situação em que me encontro. O Presidente José Eduardo dos Santos comprometeu-se a abandonar a vida política ativa no corrente ano, de 2018. Só ele compete dizer se fará, se vai cumprir com este compromisso. Quando é que isso poderá acontecer, só ele compete dizer. Não me compete a mim. Mas, quanto a isso, acho que não temos razões de estar impacientes porquanto do ano 2018 decorreram apenas oito dias. oito dias não é nada. Vamos aguardar os próximos tempos. jornal da Norte. Muito bom dia. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Senhor Presidente, o preço do produto principal, a bateria clima, a principal, a R$ 60,00, tem estado ultimamente acima de R$ 60,00. Os especialistas estimam que até o final do ano possa-se manter a R$ 60,00. A minha pergunta é a seguinte, o que é que pensa fazer com esse diferencial? Vai manter a estratégia para o governo anterior ficar na parte considerada? O excedente vai reforçar o orçamento geral do Estado. Portanto, há programas que não foram, programas e projetos que não foram hoje contemplados por escassez de recursos. se vierem esses recursos a mais, com certeza que vamos introduzir esses mesmos programas e projetos a serem executados. Diário, o país. Meu senhor Felipe, Jornal do País. Senhor Presidente, a sociedade tem elogiado a abertura que se nota na comunicação social e também o seu relacionamento com os jornalistas. Mas, há um caso que ficou pendente há alguns anos que é a questão da extinção da Rádio Iglesias. Como é que o senhor Presidente pensa em lidar com este problema e os bispos da Rádio Iglesias já falaram sobre o assunto com o senhor Presidente? Muito obrigada. Bom, de facto, este é um velho problema. É um velho problema, mas eu considero hoje como sendo um falso problema. É um falso problema porque nós defendemos a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa e não fizemos apenas no período de campanha para a captação de votos do eleitorado, mas porque sinceramente entendemos que devemos não só defender como promover essas duas liberdades, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. É evidente que para que a Rádio Iglesias possa expandir o seu sinal pelo território nacional não haja necessidade de nenhum pronunciamento do Presidente da República, mas devemos reconhecer que por razões que não importa adiantar aqui, a Rádio Iglesias não conseguiu até aqui fazer essa mesma extensão do sinal. Nós consideramos que desde que se respeita a lei, sobretudo a lei da radiodifusão que creio ser a 4 barra 17, a Rádio Iglesias pode perfeitamente expandir o seu sinal a todo o território nacional. Se tem os investimentos feitos para que assim possa acontecer, pode começar de imediato, se não que se prepare, que faça os investimentos necessários e na certeza de que da nossa parte nós não encontramos problema absolutamente nenhum em que a Rádio Iglesias estenda o seu sinal ao território nacional. A Rádio está ligada a uma igreja que nós consideramos uma igreja séria, é uma igreja secular, é séria e talvez com essa expansão do sinal a igreja nos possa ajudar a estancar de alguma forma a proliferação de seitas que surgiram nos últimos anos no nosso país com práticas contrárias à nossa cultura, com práticas que atentam muitas vezes à própria vida humana. Portanto, no que depende de mim, Rádio Iglesias tem as mãos livres, estenda o seu sinal ao território nacional. Rádio Nacional de Angola. Bom dia, Sr. Presidente. Sou Stanislao Garcia, Rádio Nacional de Angola. O Governo entende que o caso Manuel Vicente seja transferido para Angola, à luz até do que diz os acordos da Cplp. As autoridades judiciais portuguesas defendem o contrário. Vai manter essa posição, Sr. Presidente? E a que preço? Bom, a responsabilidade está do lado de Portugal. Não está, como se costuma dizer, a bola não está do nosso lado, está do lado de Portugal. O processo está a decorrer em Portugal. Dizia, e bem, que existe um acordo judiciário no quadro da Cplp, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que permite que este e outros processos a decorrer em Portugal possam ser transferidos para a jurisdição da Angola. Esse pedido foi feito por Angola, mas Portugal lamentavelmente não satisfez o nosso pedido e alegando que não confia na justiça angolana. Portanto, nós consideramos isso uma ofensa, não aceitamos este tipo de tratamento e, por esta razão, mantemos a nossa posição e vamos aguardar pacientemente o desfecho deste caso em Portugal. Não temos preço. Sabemos que os processos na justiça levam algum tempo, temos paciência suficiente para aguardar esse mesmo tempo. Qualquer posição nova da Angola vai depender muito do desfecho deste caso. Portanto, não interessa adiantarmos absolutamente mais nada sobre o caso Manuel Vicente versus relações Angola-Portugal, enquanto não conhecermos o desfecho que Portugal der, a justiça portuguesa der ao caso Manuel Vicente. Nós não queremos, é preciso que fique bem claro, que nós não estamos a pedir que ele seja absolvido, nós não estamos a pedir que o processo seja arquivado, nós não somos juízes, não temos competência para dizer se o engenheiro Manuel Vicente cometeu ou não cometeu o crime de que é acusado. Portanto, isso que fique bem claro, a intenção não é livrar o engenheiro Manuel Vicente da acusação de que é feito, a intenção é que ele seja, que o processo siga os seus trâmites, que pode chegar até a fase de julgamento, não tem que chegar necessariamente, mas pode chegar, mas que isso seja feito aqui pela Justiça Angolana, aqui em Angola. Revista Exame. Bom dia, Sr. Presidente, meu nome é Jorge Fernandes, da Revista Exame. O Sr. Presidente defende o aumento das exportações e isso implica uma maior capacidade portuária. Eu gostava de saber em que ponto está a execução da construção do Porto do Dande e se o contrato de exploração se vai replicar para todo o país. Bom, o Porto de Águas Profundas do Dande não iniciou ainda as suas obras. A pergunta não foi muito clara, mas se bem entendo, quer saber se o modelo de adjudicação praticado para o Porto da Barra do Dande vai continuar a ser para outro tipo de obras públicas. É evidente que não. É evidente que não. não só para outras obras públicas, mas mesmo para o caso concreto deste projeto do Porto da Barra do Dande. Vamos procurar rever todo o processo no sentido de, enquanto é tempo, e porque o projeto não começou ainda a ser executado, corrigirmos aquilo que nos parece ferir a transparência na medida em que um projeto de tão grande dimensão quanto este, que envolve bilhões, com garantia soberana do Estado, não pode ser entregue de bandeja, como se diz, a um empresário sem submissão a um concurso público. Portanto, quer este projeto em concreto, quer outras obras públicas da dimensão do mesmo, terão um modelo de adjudicação bem diferente, ou seja, aberto, que vai permitir que quem estiver em condições, desde que concorra e vença, obviamente, poder, portanto, executar a obra. Rádio Despertar. Bom dia, senhor presidente, meu nome é Joaquim Ribeiro e sou da Rádio Despertar. A minha questão é a seguinte, ao longo da campanha eleitoral, o senhor presidente falou muito da despartidarização das instituições públicas. A esta altura, algum setor da sociedade diz que não vê sinais disso mesmo, até porque tem estado a assistir a nomeações de governadores primeiros secretários do MPLA. Quando é que vamos começar a assistir isso? Bom, eu primeiro gostaria de que me respondesse qual é o seu entendimento de despartidarização da sociedade. Da forma como coloca... Eu entendo que a despartidarização dos órgãos públicos é trabalhar com outros setores da sociedade, da sociedade civil, membros de partidos políticos e por aí além. Vimos apenas o Heitor que está com o cargo num dos bancos, o Heitor, o Fernando Heitor, também já dissidente da UNITA, e não vemos nenhuma cara quer da sociedade civil, quer de partidos na oposição no aparelho do Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, então quero-me dizer que a totalidade dos funcionários públicos em Angola são militantes do MPLA. É isso que quero dizer? Eu acho que não. Eu acho que não, portanto, isto é um falso problema. é evidente que não tendo havido nenhuma coligação, porque não havia razões para tal, o partido que venceu as eleições venceu de forma tão convincente que não tinha necessidade de fazer nenhuma coligação. Portanto, constituiu o governo com as pessoas, com os cidadãos angolanos que entendeu. não tendo feito essa coligação, o Executivo é constituído pelos cidadãos que nós entendemos terem competência para desempenhar os cargos de desempenho, independentemente da sua filiação partidária. É evidente que nós não podíamos indicar como Vice-Presidente da República o Presidente da Unita, o Presidente da Casa, o Presidente da FNL, alguém da oposição. Não podia ser o meu Vice-Presidente. Os partidos concorrem e durante a campanha eleitoral lutam para vencer as eleições para constituir o governo. E nós não fizemos coisa diferente do que fazem do que é feito em outros países. não vou citar exemplos concretos, mas em princípio quem vence as eleições constitui governo. E ele é que sabe quem é que chama para esse governo. Nós chamamos o Fernando Heitor para um banco, não poderíamos não ter feito, não éramos obrigados a fazê-lo. Fizemos-lo, mas nada nos obrigava a colocar o Fernando Heitor na posição em que ele se encontra hoje. Agora, não se pode dizer que quem é da oposição não tem direito a emprego. Tem direito a emprego, pode chegar até um certo nível, pode ser diretor, mas é evidente que não será ministro, não será vice-presidente e muito menos presidente. Rádio Televisão Portuguesa RTP. 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 Bom dia, Sr. Presidente. José Lovê, correspondente da RTP em Angola. Sr. Presidente, as relações entre Portugal e Angola têm sido significamente afetadas por causa do caso que corre em Portugal contra várias pessoas, designadamente o ex-vice-presidente de Angola, o Dr. Manuel Vicente. E o que lhe pergunto é o seguinte, que passos é que são absolutamente indispensáveis dar para que este caso judicial seja ultrapassado e as relações bilaterais sejam desbloqueadas? E, por outro lado, no caso do julgamento começar como está previsto agora em janeiro, que consequências imediatas é que podem daí decorrer para as relações já de si muito tensas entre Lisboa e Luanda. Ok, muito obrigado. Bom, eu dizia um bocado que nós temos toda a paciência deste mundo. Se o julgamento começa agora em janeiro, ou se começa só em dezembro, ou se começa no próximo ano, nós vamos continuar a espera do desfecho deste caso. Que medidas é que serão tomadas no caso de o desfecho não ser favorável a Angola? É evidente que não posso revelar. Portanto, a seu devido tempo, Portugal tomará conhecimento das posições que Angola vai tomar. o que é que é preciso fazer para que as relações entre Angola e Portugal voltem aos níveis, aos bons níveis do passado recente? Apenas um gesto, esse gesto é remeter o processo a Angola, é satisfazer o pedido de Angola para que o processo seja remetido para que as autoridades judiciais angolanas tratem do caso. repito, nós não estamos a pedir nem o arquivamento do processo nem a absolvição do engenheiro Manuel Vicente, estamos a pedir simplesmente que o processo seja remetido a Angola. Novo Jornal. Bom dia, Sr. Presidente, eu sou David Filipe, de Novo Jornal. Sr. Presidente, eu queria saber se os membros do governo já declararam seus bens e se não fizeram, que medidas serão tomadas? O Sr. Presidente, já fez a declaração de bens? Bom, da informação que tenho é que os membros do governo já fizeram, já deram entrada da sua declaração de bens. Só que, como também deve saber, a declaração de bens é entrega em envelope fechado, lacrado, ninguém pode abrir o envelope, salvo por decisão de um tribunal. Se alguém se meter em problemas e for parar à justiça, aí a sociedade saberá que bens é que esse membro do governo declarou e quais são os que efetivamente ele detém. a voz da América. Bom, meu nome é Koki Mokuta, jornalista da Voz da América. Sr. Presidente, nós não vemos concursos públicos de empresas como São Nangal, Indiama, a gente não vê estes concursos públicos. a partir de quando é que haverão efetivamente concursos públicos de cidadãos para concorrerem a estas empresas públicas? Bom, a função pública abre concursos, as empresas em princípio não abrem concursos, não são bem concursos. Os cidadãos apresentam seus currículos, que são analisados e em função disso são ou não admitidos. Porque embora sejam do fórum público, elas não deixam de ser empresas. Tanto o estatuto do Maçã do Angola e outras empresas ditas públicas é mesmo de empresas, têm o mesmo regime de qualquer empresa. A única diferença são quem são os acionistas dessa empresa, se é o Estado ou se são particulares, se são privados. Semanário de expansão. Bom dia, Kengila Ebo, Jornal de Expansão. Sr. Presidente, no ano passado foi apresentado um programa intercalar do governo e recentemente foi apresentado o plano de estabilização macroeconômica. Com esses dois programas, analisando profundamente os dois programas, nota-se medidas de austeridade. Com esses dois programas, ainda é possível falar da diversificação da economia? Não só é possível como é absolutamente necessário. A nossa salvação está aí. A austeridade não significa não diversificar a economia, antes pelo contrário. É precisamente a austeridade que nos obriga a diversificarmos a economia. Tanto Angola não tem outra saída senão diversificar de facto a sua economia. Tanto sobre isso já muito se falou, já correu muita tinta. Temos que passar ações concretas no sentido de fazer com que as nossas exportações não se baseiem apenas no crude, tanto no petróleo bruto, mas quando falarmos de exportações de Angola falemos sobretudo de outros produtos e mais de outros produtos do que do produto petróleo bruto. Agência portuguesa de notícias Lusa e logo a seguir será a agência France Press. Muito bom dia, Sr. Presidente. Obrigado pela oportunidade. Paulo Julião, delegado da agência Lusa, aqui em Angola. Em novembro e exonerou a administração da Sona Angola por questões profissionais ou por confiança política? Por confiança política? O que é que isso quer dizer? A pessoa exonerada não era da oposição. Portanto, não estou a ver por que razão é que exoneraria por falta de confiança política. As exonerações, regra geral, não são justificadas. O nosso país está independente há 42 anos. Não me recordo nunca de nenhum presidente ter vindo a público justificar-se porque é que justificou a ABC. Nesse período foram exonerados, tanto em 42 anos, não sei se milhares, mas pelo menos centenas de membros do governo, de ministros. Por que é que eu tenho que me justificar pelo facto de ter exonerado o PCA de uma empresa pública? Portanto, isso eu não faço. Aliás, não é por mero acaso que regra geral, quando as exonerações são feitas, a razão da exoneração a que vem a público, regra geral, é por conveniência de serviço exonerado fulano de tal. Então, se quer mesmo uma resposta foi por conveniência de serviço. rádio e igreja. Daniel Frederico, preste desculpa. Agência. Daniel Frederico, agência France Press. Sr. Presidente, gostava de saber como reage quando lê ou houve comentários e queixas sobre alegada perseguição aos filhos do anterior presidente da República. Uma alegada perseguição. alegada da perseguição, é isso que disse? Sim, sim. Mas porquê? Apresenta fatos. Por exemplo, decorre nas redes sociais reações de, por exemplo, da deputada Tisele Santos, que diz que não deverá ser a rescisão do contrato com a SEMBA Comunicação, neste caso, nesta última que terminou a 31 de dezembro. Muitos comentários também dos jornais privados dizem que falam em perseguição aos filhos do anterior presidente da República. Eu penso que isto é uma forma incorreta de se analisar o problema. Em primeiro lugar, eu não sou diretor da TPA. Quem rescindiu o contrato com a empresa que geria o Canal 2 e a TPA Internacional, quem rescindiu o contrato foi a TPA. Segundo, nós não perseguimos pessoas. Tanto quanto sabemos das razões da rescisão desse mesmo contrato, é que o contrato era bastante desfavorável ao Estado. O contrato foi assinado numa determinada conjuntura. hoje, a conjuntura é diferente. Constatou-se que os termos do contrato são bastante lesivos aos interesses do Estado e se não for o Estado a defender os seus interesses, quem o fará? Tem que ser o Estado, neste caso, a TPA, que é a empresa que neste domínio representa o Estado. ela não fez outra coisa senão defender os seus interesses, ou seja, os interesses do Estado. O que nos foi orientado fazer é corrigir o que está mal. Então, nós vamos continuar nesta senda de procurar corrigir o que está mal. Portanto, este Executivo está empenhado em fazer, procurar fazer esta correção sem olhar as pessoas que estão à frente deste ou daquele projeto. Se os contratos são prejudiciais ao Estado, dei a bocado o exemplo do Porto de Águas Profundas da Barra do Dande, se ele exiva os interesses do Estado, com certeza que o Estado tem que se defender e fazer algo para que o Estado tenha a moral de exigir o mesmo, exigir boas práticas aos privados, aos cidadãos, só o pode fazer se ele próprio for o primeiro a dar o bom exemplo. Portanto, não são pessoas que foram perseguidas, mas foram situações que comprovadamente são lesivas ao interesse público, ao interesse do Estado, tanto acreditamos que a grande maioria dos cidadãos apoiaram a medida que foi tomada pela TPA. Rádio Eclésia. Muito boa tarde, Walter Cristóvão, Rádio Eclésia. Seria injusto se não agradecesse os pronunciamentos em relação à expansão do sinal, mas a minha questão prende-se com algo que tem a Gênese em 2014, quando o então Presidente José Eduardo Santos visitou o Estado do Vaticano, começou-se a falar de concordata. Há pouco ouvi o Sr. Presidente falar da importância social e não só da Igreja Católica e é nesta vertente que eu pergunto em que pé está ou qual é a situação entre a Santa Sé e o Governo Angolano na possibilidade da assinatura de uma concordata. A única coisa que lhe posso dizer é que existem negociações entre o Governo Angolano e o Estado do Vaticano. Portanto, essas negociações decorrem, não conheceram ainda o seu desfecho, portanto, vamos aguardar. No essencial, existe um entendimento, haverá uma outra coisa em que ainda não se chegou a acordo, portanto, vamos continuar a trabalhar no sentido de que esses pequenos impedimentos sejam ultrapassados. Luanda Antena Comercial, LAC. Bom dia, Sr. Presidente, João Armando, Luanda Antena Comercial. A questão que eu lhe colocava é a seguinte, tem havido ao longo deste tempo um discurso contra a corrupção, combate à corrupção, mas para haver esse combate as pessoas têm que ser devidamente remuneradas, têm que ter condições de vida, devidamente remuneradas, têm que ter condições de vida para que essa corrupção pelo menos não seja tão potencial. Eu pergunto-lhe diretamente, está previsto aumento na função pública, que porcentagem, o velho aumento no ordenado mínimo e que porcentagem e para quando? Eu estou plenamente de acordo que quando a economia estiver um pouco melhor, é justo que se mexa no salário nacional. Não agora, evidentemente. Portanto, não seria muito aconselhável falar-se deste assunto agora, porque de facto a economia não está em condições de garantir melhores salários, quer a função pública, quer os trabalhadores em geral. Mas este assunto não parece ter grande ligação com o fenômeno da corrupção, porque senão estaríamos a dizer que só os que têm maus salários é que estão sujeitos a ser corrompidos. Isso não é verdade. Há pessoas que ocupam funções de topo, que têm bons salários, boas regalias que o Estado lhe dá e mesmo assim deixam-se corromper. Portanto, o fenômeno de corrupção em Angola atingiu os níveis que atingiu por aquilo a que nós temos vindo a falar bastante nos últimos dias, a chamada impunidade. portanto, só a impunidade é responsável pelos altos níveis de corrupção que se atingiram no nosso país. Porque as pessoas veem que há enriquecimento ilícito de pessoas que não conseguem justificar essa mesma riqueza, porque não é riqueza que vem do seu trabalho. Eu há dias dizia que nós não estamos contra os ricos, antes pelo contrário, queremos mais ricos do que a Angola tem, mas que sejam ricos que nos dignifiquem. Portanto, a corrupção acontece devido à impunidade. Se não se faz nada, se não se sanciona, não se pune, não se processa, não se condenam aqueles que têm sinais muito evidentes de terem sido corrompidos, é evidente que os outros farão o mesmo. Daí a razão de a corrupção estar generalizada a todos os níveis, desde quem pede a gasosa na rua, até pessoas que ocupam lugares de destaque na hierarquia do Estado angolano. Portanto, a questão do salário é um problema que deve merecer a nossa atenção. De facto, o trabalhador bem pago faz com que o empregador tenha mais moral para exigir desse mesmo trabalhador, mais trabalho, melhor trabalho, melhor qualidade no trabalho. Mas também põe-se outro problema. Por exemplo, no que diz respeito à função pública, pagar melhor será possível se pagarmos melhor a menos gente. A função pública tem excedentes de trabalhadores. Portanto, o passo de melhorar os salários na função pública deve ser acompanhado da redução dessa mesma função pública. Mas depois vai-se por outro problema. Vamos resolver um problema e vamos criar outro. A redução da função pública vai colocar um certo número de pessoas no desemprego. porque sabemos que o setor privado hoje não está ainda à altura de absorver esses trabalhadores que a função pública pode vir a dispensar. E o Estado tem que olhar para tudo isso e saber encontrar o ponto de equilíbrio. Só pena de estar sujeito a convulsões sociais que não interessam a ninguém obviamente. Portanto, é um dilema que enfrentamos da necessidade de pagar, de praticar melhores salários por um lado, a necessidade da redução da máquina do aparelho do Estado, mas também a necessidade de não atirar as pessoas para o desemprego. salvo aquelas que estão em idade da reforma. Não estando na idade da reforma, se sai do Estado, tem que ir para o privado. Se o privado estiver em condições de absorver. Rádio MFM. Obrigado, Sr. Presidente. João de Almeida, Rádio MFM. Sr. Presidente, certamente, que tem noção da popularidade que tem no país, basta ver os órgãos de imprensa, basta ver as redes sociais, o que significa que uma grande maioria dos angolados gostam do senhor. A minha pergunta tem mais a ver com o feio diverso e é do sentido contrário. O senhor está a gostar de ser o nosso Presidente? Obrigado. No mínimo, seria ingratidão, não é? Se não gostasse daqueles que me elegeram, no mínimo, seria ingratidão. Eu não sou ingrato. Obviamente, custa a gostar. É trabalhoso, mas quem corre por gosto não se cansa, como sou de dizer-se, não é? Rádio 2000, da Uila. Muito boa tarde, senhor Presidente, e obrigado pela oportunidade. E eu gostaria de pedir à benevolência do senhor Presidente, no sentido de me conceder pelo menos duas perguntas. Fiz a viagem por terra da Uila ao Lubango, então, gostaria que o senhor Presidente fosse benevolente comigo, e que pelo menos me dê-se a oportunidade de fazer duas perguntas. Sim, sim. Muito obrigado. Senhor Presidente, a Uila, sabidamente, é uma província que joga um papel muito importante naquela região, uma região nevrológica para o desenvolvimento daquele corredor todo. Infelizmente, a Uila tornou-se uma sombra de si mesmo. Nós vemos a forma como hoje muitas vozes dentro da sociedade uilana acabam por reclamar e tentar vincar posições, e alguns grupos chegaram a escrever para o senhor Presidente da República no sentido de se resolver a situação da Uila. O Lubango deixou de ser a Suíça de Angola, o Lubango hoje está completamente maltratado, esburacado, quer dizer, as pessoas pegam no património público e volta e meia alteram e não consultam ninguém. Eu gostaria de saber se o senhor Presidente tem ouvido o clamor do povo da Uila e que medidas pode vir a tomar em função do que realmente se assiste na cidade capital e eu acabei de forma ainda divertida a ser o portavoz dessa situação e provavelmente com alguns danos e repercussões. E também a outra pergunta é no sentido de o senhor Presidente olhar para as rádios que há 25 anos surgiram como as primeiras rádios com pendor mais aberto em termos informativos é o caso da Rádio 2000, a LAC, a Rádio Morena Comercial em Bengala e a RC em Cabinda porque nós estamos a ganhar 25 mil guanzas como salários, senhor Presidente e é incrível eu vim por meios próprios e é muito doloroso saber que acabamos por não conseguir exatamente ter que as nossas responsabilidades familiares são muito briscadas em função disso e senhor Presidente mesmo a terminar por favor visite o Curoca que as pessoas estão a morrer de inanição é muito grave desde a independência de Angola não recebeu nenhum investimento público o Curoca está a morrer e agradecemos que o senhor Presidente olhasse para aquela região muito obrigado eu felizmente ando pelo país já enquanto presidente se não andei mais porque o tempo não me permitiu foram apenas três meses estive em Cabinda estive no Ambo estive na Uila estive na Uila e conheço posso dizer que conheço a real situação do país não apenas da Uila eu conheço a real situação que a Angola vive de Cabinda com o Né com relação a quando fala do Uila mistura a Uila a Lubango o Uila é a província o problema que põe do estado das vias é apenas da cidade de Lubango da cidade capital mas este problema está a ser resolvido temos que ter paciência que se concluam as obras este problema está a ser resolvido não apenas o das infraestruturas integradas da cidade que inclui tudo a recelagem das vias a reparação da rede de esgotos da água de energia como também já terá iniciado aliás iniciou confirmo a circular da cidade da cidade de Lubango se o ritmo é lento estão no direito de reclamar vamos ver se imprimimos outra outra velocidade mas a Willa não está esquecida quanto a segunda questão olhar para irradios algumas das irradios que surgiram creio que imediatamente após as primeiras eleições em Angola em 1992 essas irradios não são públicas portanto eu tenho que olhar para irradios públicos essas são rádios são rádios privadas tanto os acionistas dessas rádios é que tem que olhar por elas eu lamento dizer isso mas não posso não posso assumir a responsabilidade que não é nossa nem os acionistas deixariam se calhar palanca tv muito bom dia a todos eu sou a Itel Vina Lopes de Souza a representar a palanca tv excelência a minha questão consiste no seguinte na qualidade de comandante em chefe das forças armadas angolanas quais são as principais ameaças a enfrentar obrigada felizmente o regime do apartheid caiu há bastante tempo era era a principal ameaça não só para Angola mas de uma forma geral para o continente e com destaque aqui para a região da África Austral tanto o apartheid foi enterrado bem lá profundo não vai não vai levantar nunca mais Angola tem orgulho de ter contribuído para isso para o fim do apartheid outras ameaças eu considero que a principal ameaça ainda é o terrorismo internacional falando assim muito muito vagamente portanto o terrorismo é uma ameaça real com relação ao qual todos os estados devem estar permanentemente atentos portanto Angola não é nenhuma exceção estamos atentos a eventualidade de o terrorismo querer estender os seus tentáculos para o nosso país a revista francesa pan-africã ameaça ameaça Eu sou Soaibu Sissé, representante do jornal Pan-African, membro do Press Group de France. Minha pergunta é a seguinte. O 30º Sommet de l'Union Africana se tira do 22 ao 29 janvier 2018 à Addis Ababa. E ele a por tema de remportar a luta contra a corrupção, uma voz dura para a transformação de l'Africa. Você fez da luta contra a corrupção uma das suas grandes prioridades. Que são as estratégias que foram feitas em neve para chegar aos resultados escomptados? A estratégia para garantir o êxito nesta luta contra a corrupção, eu só tenho uma palavra. E essa palavra é coragem, duas, coragem e determinação. E vamos buscar forças no sentido de não nos faltar essa coragem e essa determinação. agência Reuters. Muito obrigado, bom dia, Sr. Presidente, e muito obrigado por este nível de abertura. E oxalá que esse tipo de iniciativas não seja apenas para um ano, uma vez ao ano, que tenhamos mais, eu sei que com o Sr. Presidente será possível. Muito obrigado. A primeira questão tem a ver com o anúncio que o governo fez através do Ministro das Finanças de que Angola, em 2018, irá renegociar a dívida que tem, incluindo a dívida externa. E o outro grande evento é o 27 de maio de 2018. O que é que vai ser diferente nos termos da dívida que se quer para negociar no interesse do Estado angolano e o que é que será diferente, Sr. Presidente, na celebração este ano do 27 de maio de 2018. Obrigado. Bom, está a falar em dois grandes eventos. Não me parece que sejam eventos em si, quer um, quer outro. Portanto, a negociação da dívida, isto é um processo praticamente permanente, que todos os governos fazem, no sentido de encontrar melhores condições para honrar com os seus compromissos perante os credores, para não fugir das suas responsabilidades. Uma das saídas é sempre procurar renegociar. E com relação ao 27 de maio, não entendo o que é que se pretende. O 27 de maio não é feriado nacional. Em princípio, nós preocupámos-nos em organizar as festividades dos feriados nacionais aprovados pela Assembleia Nacional. Portanto, não sendo feriado nacional, não sei que tipo de tratamento especial é que pretende que nós, enquanto Executivo, confirámos ao 27 de maio. Folha 8. Muito bom dia, Sr. Presidente, e obrigado. Naturalmente, nós pensávamos que não seria possível, mas estamos aqui até porque elencamos uma série de questões que talvez deixemos depois ao Secretário Luís Fernandes, para no seu tempo, o Presidente, responder. O Sr. tem dito que a justiça é um pilar fundamental no Estado de Direito. Duas questões básicas. Até este momento, e em função do Acórdão do Tribunal Constitucional, à época dirigido pelo Dr. Rui Ferreira, proibia que a Assembleia Nacional fiscalizasse os atos do Governo. Como será Doravante, enquanto titular do Poder Executivo? Depois, o Tribunal Supremo, como a própria denominação indica, é o Tribunal que, em ordem de procedência protocolar, deveria estar em terceiro como órgão de soberania e não um Tribunal especial como Tribunal Constitucional. Existe alguma perspectiva de alteração dessa situação? Muito obrigado. O Executivo que eu dirijo não teme a fiscalização pelos deputados da Assembleia Nacional. A fiscalização é essa a lutar, quer é essa a fazer pelos deputados da Assembleia Nacional, quer, digamos, a fiscalização mais geral feita pela sociedade. Porque, afinal de contas, nós, querendo ou não querendo, os nossos atos são fiscalizados, são acompanhados e fiscalizados pela sociedade, pelos eleitores que nos colocaram neste lugar. Portanto, não há como fugir da fiscalização, não é uma questão de querer ou não querer. Nós aceitamos a fiscalização a ser feita nos moldes em que a Constituição e a lei estabelece. Há uma interpretação à Constituição feita pelo Tribunal Constitucional. Os acordos do Tribunal Constitucional são de aceitação por todos. portanto, devem ser respeitados, mas apenas para dizer que nos moldes previstos, quer na Constituição, quer na lei, que permitem pelo menos a fiscalização no quadro da avaliação e aprovação da Conta Geral do Estado pela Assembleia Nacional, nós, Executivos, estamos 100% abertos a que isso seja feito. Aliás, eu venho da Assembleia Nacional, antes de passar pelo Ministério da Defesa, fui deputado e, como tal, às vezes ainda me sinto deputado. Portanto, se os deputados querem fiscalizar a nossa ação, ação do Executivo, e, portanto, essa é bem-vinda. Quanto à hierarquia dos tribunais, os tribunais são um poder, portanto, eles constituem um poder que é próprio. E, portanto, deixemos que esta discussão seja feita primeiro a seu nível, dos órgãos de justiça, antes que cheguem à minha mesa. Portanto, que os próprios órgãos, que os tribunais superiores, cheguem a um entendimento antes de qualquer proposta chegar à minha mesa e eu aí, sim, puder me pronunciar a respeito. Sr. Presidente, muito obrigado pela sua disponibilidade. Caros colegas, terminamos aqui a nossa primeira... Muito obrigado. 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 Obrigado.